A gente volta ao vivo com a transmissão dos desfiles das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo. Agora faltam três minutos para meia-noite e a gente acabou de ver a terceira escola desfilar esta noite sair da avenida. Foi a Águia de Ouro, a quarta escola é a Dragões da Real que desfilarou no grupo especial do Carnaval. E a gente vai ver como é que está o esquenta agora na concentração com a repórter Sara Keyes. Sara! Oi Priscila, a gente está aqui na concentração agora a vez da Dragões da Real, a quinta escola, a escola que ficou em quinto lugar no grupo especial. E a Dragões da Real é uma escola jovem, que surgiu em 2000, em uma ala dos torcedores do time São Paulo. Ela está completando 18 anos agora. E a Dragões, no ano passado, ficou com o segundo lugar no grupo especial, perdeu ali no desempate para acadêmicos do Tatuapé. E esse ano traz a música caipira como protagonista do enredo. A gente tem aqui no carro, abre alas, alguns personagens, algumas figuras da música caipira, como o Tonico Itinoco, o Inesita Barroso, o Sérgio Reis, o Tião Carreira. Então, todos representados aí nesse primeiro carro, que também tem como se fosse uma casinha caipira ali, uma casinha simples, que é esse carro que vai abrir as porteiras que a Dragões chegou. E aqui atrás de mim também está o pessoal da comissão de frente, com o primeiro casal de Mestre Sala e Porta Bandeira. Eles estão ali atrás e vale prestar atenção neles na avenida, porque eles estão vestidos o Porta Bandeira de Zangão, a Porta Bandeira de Girassol e o Mestre Sala de Zangão. Então, tem toda uma coreografia muito legal, muito bonita. E atrás a gente tem também a bateria, que vem com fantasias de fantoches. Então, é todo esse universo caipira do interior do Brasil, que a gente vai acompanhar aí na avenida, nesse desfile, que promete ser bem bonito para quem não conferiu, né? No desfile, quando concorreu, agora pode ver, é tudo muito colorido, muito bonito. E tem essa mistura mesmo, inclusive, no ritmo do samba, com influência da música caipira. Então, está bem legal. Daqui a pouco a gente volta com mais informações por aqui. Ana e Priscila. Aí! Bom, Juliana, como ela falou, é uma escola jovem. Foi fundada em 2000. E é, quer dizer, um desafio, né? É, é uma escola que veio muito forte para o Carnaval desde o início, porque logo, eu não lembro exatamente as datas, mas logo ela subiu para o Grupo Especial. Já está no Grupo Especial há algum tempo. Ano passado foi vice-campeã. Vice-campeã em 2017. Vice-campeã de 2017. Foi um desfile lindo. Eu adorei o desfile da Dragões. Fiquei... Deste ano? Deste ano. Achei um desfile super coeso, um enredo bonito, um samba espetacular. Então, para quem não viu e vai ver agora, vale a pena, porque é um desfile lindo. Por falar em ver agora, a quarta escola a desfilar, como a gente está falando aqui, é a Dragões da Real, que ela somou 269,9 pontos na apuração. O tema do enredo foi Minha Música, Minha Raiz, Abram a Porteira, Aparece a Gente Caipira e Feliz. Vamos ver como foi o desfile da Dragões no segundo dia do Carnaval em São Paulo. Abre a Correia, que ela não é o Senhor. É a sua cair, que ela não é o Senhor. Veio de longe pra você, ea o Senhor. Vamos embora. Vamos embora. Abre a Correia, que ela não é o Senhor. Figa o canto, o galucata, inspirando em uma melodia. Uma linda sinfonia, nome do homem, sabe a lar. Achou bonito, ficou com vontade de ver mais, então fica aqui com a gente, porque nós vamos acompanhar o desfile da escola agora, nessa noite de desfiles das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo de 2018, o que que você achou mais bonito, o que que mais chamou atenção neste desfile, você já disse que foi bem coeso, tem alguma coisa que você se lembre? Eu achei, o que eu gostei muito do Desfile dos Dragões foi tratar o tema do caipira pensando no caipira e não no sertanejo que vem do country, vamos dizer assim, porque é um desfile que fala da música, da música caipira. É, então, o samba, por exemplo, ele tem várias citações de músicas caipiras tradicionais, então fala do fio de cabelo, fala do fuscão preto, fala da, enfim, tem da saudade, fala da romaria, do sucaipira pirapora, é uma colagem de trechos de músicas caipiras tradicionais, né? Não tem um apelo dessa modernidade do sertanejo, mas resgata de fato uma ideia de um caipira profundo, vamos dizer assim, de um sertanejo profundo de São Paulo. A gente estava falando de ser uma escola jovem, estava tentando lembrar, ela estreou no Carnaval em 2005 e ela logo já subiu para o grupo especial. Ela ficou em segundo lugar no grupo de acesso e já subiu para o grupo especial, quer dizer, ela já chegou... É uma escola forte, uma escola que vem forte, é uma escola que, pelo que eu sei, trabalha o Carnaval de um modo muito profissional, é gente muito séria que trabalha lá, foi um desfile muito bonito, eu achei, tem quadrilha no meio do desfile, tem, tem, é muito bacana de ver e eu acho que para mim o que ficou muito forte é essa ideia de pensar no caipira como um caipira de verdade e não um caipira pop, sabe? É um caipira profundo, assim, é muito bonito. Eu que sou caipira, fiquei feliz, né? Bacana, bom, a gente vai ver o destaque, parece que tem rainha da bateria com a Sarah e a Sarah Kines lá na concentração. Sara? É isso mesmo, Priscila. Eu estou aqui com a Simone Sampaio, ela é rainha da bateria, da Dragões, da Real e olha só, tem tudo a ver com o enredo desse ano, porque a Simone é do interior do estado, então, qualquer sensação de levar para a avenida, né, essa homenagem à música caipira, é contar a minha história, não só a minha, mas de muitos, da minha família, de amigos e eu, hoje, eu me sinto muito orgulhosa porque conseguimos cumprir o que nós nos propusemos fazer, que foi defender esse enredo com responsabilidade, com maestria e, acima de tudo, com muita alegria. Está com uma fantasia linda, né, Simone? Conta para a gente qual que é a história dessa fantasia. Hoje está faltando o costeiro, mas é a rainha dos corvos, já que a minha bateria vem de espantalho, a gente quis brincar um pouco e jogar um dourado, jogar um brilho nesse corvo aí, deixar esse corvo, que é meio sisudo, mas feliz. E qual que é, hoje é só a festa, né, hoje tem menos tensão, menos pressão na hora de entrar na avenida? Essa é a ideia. Depois do trabalho realizado, apesar de, no sábado, a gente entrar para brincar, porque o trabalho é feito durante todo o ano. Quando nós entramos na avenida, aí é a hora de curtir, porque esse é o propósito do carnaval, brincar o carnaval. Mas hoje ele tem muito mais leveza, né? E a felicidade de mais um ano voltar no desfile das campeãs. Com certeza, muito legal, Simone. Eu pedi para você sambar um pouquinho agora, mas agora o presidente está falando ali. Então vamos ver se a bateria já está voltando aqui, se os fantoches já vão voltar a tocar para a gente ver a rainha da bateria sambando aqui, né, antes de entrar na avenida. Vamos ver. Carnaval 2018, Grêmio Recreativo Cultural, Escola de Samba, Dragões da Real, a passarela é de vocês. Arrepia, rapaziada! É de lá, se de nó, de gibeira ou de ló, dessa vida. Cumprida a sombra. Sou Caipira, senhora de aparecida, ilumina-me, escuro e fundo o trem. Mais uma vez, Dragões! Sou Caipira, pira-pira fora nossa. Senhora de Aparecida Ilumina em escuro e fundo o trem Se liga aí Da minha vida Dragões da Real, sou Uai! É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Minha escura Vamos tirar a onda Vamos tirar a onda como a gente fez No dia do desfile principal Vamos tirar a onda Alô minhas maianas E vocês sabem por quê? E vocês sabem por quê? É porque tá na ponta do isqueiro Tá na ponta do isqueiro Vamos acender o cachimbo no saci E o charuto dos seus Obrigado meu padrinho, mais um ano Sente o clima escola, sente o clima Sente o clima Alô comunidade de gente feliz de Caipira Beleza, beleza, beleza Beleza Dessa gente feliz que não pode voltar. Eu sou Carpira, Pirapora, sim, senhor. Venho de longe pra mostrar o meu valor. Chora a viola, vamos embora. A minha porteira que atragou e chegou. Eu sou Carpira, Pirapora, sim, senhor. Venho de longe pra mostrar o meu valor. Chora a viola, vamos embora. A minha porteira que atragou e chegou. O carro canta, inspirando a melodia. Uma linda sinfonia, onde eu moro, sabia. A natureza, tô andando o meu destino. Vendo sonhos e meninos, honra aí desse lugar. E nessa honra, a estrada da vida. A estrada da linda, o suor da plantação. Por que, por que? Da varanda, o tempero me convida. Tô chegando, pai querida, bota lenha no vulcão. Nos lugares que passei, e passei. Fui amor do coração, coração. Embalei a Romaria, na divina cantoria. E a terra, a posição. Nos lugares que passei, e passei. Fui amor do coração, coração. Embalei a Romaria, na divina cantoria. E a terra, a posição. Fui amor do coração, coração. Ainda ontem, chorei de saudade. Cruzei fronteiras por esse vulcão. Fui me tornando uma dona de respeito. Orgulho no peito, chapéu na mão. E revidências com fio de cabelo. O pioneiro se emoçou. Tocando em frente, segue a cadumbeira. No rancho, quando a luz do luar. É o amor dessa gente feliz. O que é que eu sou? Essa caipira vira agora, sim, senhor. Veio de longe pra mostrar meu valor. Chora a viola, vamos embora. Abre a porteira, canta a voz. O que é que eu sou? Essa caipira vira agora, sim, senhor. Veio de longe pra mostrar meu valor. Chora a viola, vamos embora. Abre a porteira, canta a voz. Chegou o galo, canta o galo, canta inspirando a melodia. Uma linda sinfonia, onde mora o Samyá. A natureza dá um todo meu destino. Feito o sonho de viver, eu sou o país desse lugar. E nessa longa estrada da vida, a enxada da linda. O suor da planta, ação do quê, do quê? É a barata, o tempero me convida. Tô chegando, mãe querida, bota negra no pulgão. Nos lugares que passei, que passei. Fui a voz do coração, coração. Embalei a Romaria, adivina a cantoria. E a terra trouxe, só do quê? Hoje eu quero que passei, que passei. Fui a voz do coração, coração. Embalei a Romaria, adivina a cantoria. E a terra trouxe, só do quê? Chorei de saudade, cruzei fronteiras por esse pulmão. Fui me tornando uma roda de respeito. Orgulho no peito, chapéu na mão. E evidências no fim de cabelo. O violeiro se emocionar. Tocando em frente, segue a galopeira. No rancho fundo, a luz do luar. É o amor que essa gente fez. Está aí, a gente está transmitindo agora. A Dragões da Real, que vai entrar aí no Aímbi. Já está na avenida. Está na avenida. A Dragões da Real é a quarta escola a desfilar no Desfile das Campeães de São Paulo. Já passaram pela avenida Mostar de Rio da Moca, que foi a primeiro lugar no Grupo de Acesso 2. A Colorado do Brás, a Águia de Ouro, que ficou em primeiro lugar no Grupo de Acesso. Começa agora a vez da Dragões, da Dragões da Real. A escola ficou com 269 pontos, ponto 9. No critério de classificação, eles, mestre Sali, porta-bandeiras, que foi a primeira escola, o primeiro critério de desempate, eles tiveram 4 notas 10. Mas por um décimo, eles ficaram, não ficaram com os 270 pontos das outras na escola. E esse enredo retrata as conquistas e glórias da vida caipira. Juliana, o intérprete, o René Sobral, começou com tudo aí, os filhos, né? É, começou cantando Romaria, do Renato Teixeira, foi bem bonito. Tem um trecho do Romaria citado no samba, né? No samba-enredo. Enfim, um samba muito bonito. Cheio de citações de músicas caipiras. Bem bonito, bom de cantar. E no ano passado, a escola que foi vice-campeã, ela veio com o enredo baseado em asa branca de Luiz Gonzaga. É, também lembro um desfile bem bonito, né? A Rainha da Bateria, ela está representando um corvo. E os bateristas são, os ritmistas, aliás, são espantagens. São espantagens. Este é o Abre Alas da escola, Abre a Porteira, que a Dragões chegou. Está aí a Rainha da Bateria, mais uma vez. Ela diz que a fantasia tem bastante dourado. Vocês estão brincando, é um pássaro bem estilizado, bem bonito. Ela tinha um posteiro enorme, preto, né? Ela não foi, né? Hoje ela falou, hoje eu vou para sambar. Ah, hoje ela vai para descansar, porque ele querendo pesar uns 40 quilos. E aí o espantado é o responsável por cuidar do milharal, né? Esfrentar-se pássaros indesejados a tarde de a plantação. E aí o espantado é o responsável por cuidar do milharal, né? É interessante o carro Abre Alas dialoga com a comissão de frente, né? Ali, porque faz parte, né? A coreografia sub e descer desse primeiro carro, né? E aí eu achei curioso que tem a Inesita Barroso, o Tião Carreiro, o Sérgio Reis e o Tunique Tinoco no carro Abre Alas. Não eles, né? De verdade. Até porque já morreu a metade deles. Mas os personagens, né? Estão fantasiados. Eles também estão na comissão de frente também, né? Estão, então. Porque eles fazem parte. Eles sobem e descem do carro. Ah. É bem interessante. É porque essa comissão de frente, ela apresenta os elos do homem do campo, sua moradia, a família e a música. É. Principalmente a caipira. É. Porque o enredo fala da música caipira. Ele é... O fio condutor é a música caipira, né? Então todo o tempo deve estar falando das diferentes... Bom, fala aí, depois a gente... Vamos ver como a Dragões da Real se apresenta, se apresentou no grande dia lá, que ficou na quinta posição, entre as escolas do Grupo Especial, a Ficha Técnica. O presidente é o Renato Rebondilho, Tomate, os carnavalescos, o Johnny Leite, Márcio Gonçalves, Rogério Félix, diretor de carnaval, Márcio Santana. Diretor de harmonia, Rogério Félix, o intérprete, René Sobral, compositores, Armênio Poesia, Xandinho Nocera, Léo do Cavaco, Ronaldo, Mara Saldi, René Campos, Paulo Sena, Alemão do Pandeiro, Fábio Brasa, CG e Vagre Rodrigo. O enredo Minha Música, Minha Raiz. Abram a porteira para essa gente caipira e feliz. 22 alas e 5 alegorias. Esse é o abre-alas da escola, como a gente estava falando. É uma carroça no estilo caipira. E os integrantes da comissão de frente sobem, né? Será que esse é mesmo o abre-alas ou ele é uma alegoria? Eu acho que é uma alegoria da comissão de frente. Ele não é a carroça, esse é a casinha. Lá dentro está dividido em quatro partes, é uma casinha. Esses vaqueiros sobem e aí esses são os personagens que eu falei, os artistas mais tradicionais da música caipira. Ele é Misita Barrosa, eu te amo o Carreiro e o Nick Tinova. E o Sérgio Reis era destaque lá em cima, mas eu acho que ele não foi hoje. Ele estava de verdade, é. Era o único de verdade. E é bonito eles escolherem esses cantores e compositores mais uma vez, porque são nomes importantes da música tradicional caipira e não da música hoje mais pop, mais popular, né? E que se afastam um pouco da raiz caipira de verdade, né? E esses 15 integrantes da comissão de frente, eles representam a mãe caipira, os caipiras, né? E os cantores que você falou, que é o Sérgio Reis, o Tonico, o Tinoco, a Enesita Barroso e o Tião Carreiro. A Enesita dançando ali com o Tião Carreiro. A Enesita é considerada uma das principais cantoras da música caipira brasileira e o Tião Carreiro foi um cantor e instrumentista da música caipira que influenciou muitas duplas. O Tião Carreiro, ele revolucionou a viola caipira, né? Ele tem uma importância para a música caipira que é para além de ser um cantor, né? Ele era um violeiro, exímio violeiro, recuperou muitos ritmos que estavam se perdendo dentro da música caipira, gravou esses ritmos no começo do século XIX, na primeira metade do século XIX, é um cara muito importante. O Tonic Novo foi a principal dupla caipira de todos os tempos no Brasil. Então, é um carro muito interessante, fala desses personagens, né? E a mãe caipira, né, que a gente vê ali, ela é divertida e carinhosa e ela é que luta a família com comida e afeto, né? E ela é inspirada pela música Mãe Amorosa, que é interpretada por Tonico e Tinoco. É aquela senhora de amarelo ali, ela vai, aí o filho vai embora. Tem muita música caipira que fala do filho que vai embora. Ela chora, ela chora, cai no chão, é engraçada a coreografia dela. Tem um drama, assim, né? Bonito. A Comissão de Frente tem 15 integrantes. Olha a mãe caipira varrendo ali. E o troféu de último lugar fica colocada no Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. A escola que tinha sido a vice-campeã do ano passado. O quinto lugar é muito importante, né? São 14 escolas que desfilam no Grupo Especial, 7 na primeira noite, 7 na segunda. Ficar entre as 5 primeiras... Não, é coisa pra caramba, não é? É pra comemorar muito, né? Pra ficar muito feliz. E a gente veio com a Revi e já botou, né? Tá cheio. No dia do desfile, quem tava em cima era o Sérgio Luiz. A coreógrafa ali, da Comissão de Frente, é a Roberta Melo. A gente pode ver de costas ali. Que bancada é lotada. Meia-noite, 21. Pelo horário de Brasília, né? Porque a gente tá transmitindo pra todo o país. Meia-noite, 21, pelo horário de Brasília. Lindo e o tinoco, que a gente viu ali, em branco, na Comissão de Frente. Tem hora que ela se joga no chão e começa a chorar, é muito engraçado. Esse carro de apoio na comissão na frente também é uma grande sacada, né? É. Porque oferece dois níveis também pra você trabalhar, né? Você não fica só no chão, né? Você tem uma dinâmica, né? Olha lá, ela cai dentro do chão. E ela é inspirada numa música interpretada por Tunico e Tinoco. A música é chamada Mãe Amorosa, que a personagem traduz em poesia os valores da figura materna e o cuidado que a mãe tem pelos filhos. Você lembra da letra dessa música? Tentando lembrar, mas não tô conseguindo. Seria legal se a gente pudesse lembrar. É. Olha aí a primeira ala, coreografada todas as manhãs do campo. Antes do sol nascer, o galo já canta pra anunciar mais um dia. O despertador do campo. Que delícia acordar com o galo, hein? Não, e eles estão lindos. Olha essa fantasia. Tá linda. Tem a cabeça de galo, o povo tradicional crista, né? Pelo corpo. É uma versão caramelizada, muito legal. É, mas é lindo. E agora é o primeiro casal de mestre sale em porta bandeira, o Zangão e o Girassol. Ela é o Girassol e ele é o Zangão. E ele é o Zangão. Essa sai em plumas, tem pena de fazão e um lindo Girassol confeccionado em cristais e pedrais. Aliás, a Sara, repórter, nossa repórter numa concentração, falou pra gente ficar atento aí ao casal de mestre sale em porta bandeira, porque eles fariam uma coreografia muito interessante. Ele é o Rubens de Castro e ela é Evelyn Silva. É um casal que mostra um encontro de gerações, conduzindo o Pavilhão das Dragões. É muito interessante nessa... A gente tava falando do porta bandeira, ali do casal mestre sale em porta bandeira, a gente tava fazendo ali a dança do Zangão e do Pousar ali no Girassol. E aí a ala Sinfonia de Pardais é uma ala coreografada, é um pequeno pássaro de pico grosso. Simfonia de Pardais, que é o nome de uma canção, é. Simfonia de Pardais, que é o nome de uma canção, é. Simfonia de Pardais. De Roberta Miranda. Ela que... eu não sei se a composição é dela, é? Ela que canta, não sei. Eu não tenho informação de que é dela. É a música A Majestade e Sabiás. A Roberta Miranda que saiu... Tem as vozes de Jair Rodrigues e da dupla gestão de Chororó. Agora sim, abre alas. É imponente, né? Esse é a carroça. Agora sim. É. Abre a cordeira que a Dragões chegou, é o carro abre alas. É uma carroça do estilo caipira, com as laterais evocando violas, trazendo um pedacinho ali do habitat do caipira. Tem os pintinhos, né? Tem os pintinhos. Abre a porteira que a Dragões chegou. Olha os pintinhos. É o campo, né? Eles estão trazendo o campo pra avenida. Tem uma revoada de canários também. Tem pássaros, garras, pavões. E o dragão, um da Dragões, né? O dragão que está meio numa árvore, né? Olha que interessante. É de laranja, gente. É. É de laranja. É legal. Que está dando frutos ao longo do time. Olha a típica casinha caipira, né? Dá até uma vontade de dar uma voltinha no interior, né? Opa! Você disse que você é caipira. Super caipira. Você tem saudade? Não. Minha família toda é de Itajubá. Eu nasci em Minas Gerais. Itajubá é uma mineira, gente. Não, não. A minha família disso não. Eu nasci aqui perto, mas eu fui criada em Mouros das Cruzes, que não é tão interior. Mas a minha família é muito... Meu último disco é de música caipira. Ela é cantora, gente. E a Ana Amaral, cantora, bailarina... Não, bailarina não. Pelo amor de Deus. Isso é o que você vai ver. Essa ala do feijão. Olha que coisa mais caipira do que feijão. Olha aí, ó. É uma das filmes mais consumidas na culinária brasileira. E é um dos primeiros versos da música caipira que contou o dia a dia do trabalhador do campo. Como, por exemplo, a plantação do feijão aí, olha. Primeiro casal? Ah, não. Esse é o segundo casal de mestre de sala e porta-bandeiras. Eu acho que é o quarto. Quarto casal. Quarto? É, florescer do quinto. Fisquei, já apareceu o quarto. É, eu acho que ele se antecipou. O segundo não passou ainda. Atrás deles, então, tá o Ala das Baianas, que tá linda de morrer com o florescer do algodual. Esse casal de mestre de sala e porta-bandeira, tá aí o tema da Florada do Laranjal, que inspirou e inspira versos de canções inesquecíveis. Aí, a flor de algodão. Véu da noiva. Que quando floresce a plantação de algodão, eles chamam de véu de noiva, porque fica branco, branco, né? Porque fica florescido ali. Olha só. Como diria minha sogra, que é caipira, lindo de viver. A escola ganhou quatro notas dez pelo enredo. O samba também quatro dez. E as fantasias também ganharam nota máxima do jurado. Quatro dez. A bateria, espantalhos. Como a gente já disse, os espantalhos são responsáveis por cuidar do milharal. e a bateria. E a bateria da Dragões é quatro notas dez. Dez, 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 dez. A gente já vê aí a quinta aula da escola milharal. É o mundo. Aí, a ala, uma das principais fontes de alimento do brasileiro, o milho. No peitoral e nas costas da fantasia tem folhagens de milho, espigas de milho nos ombros, na cabeça e na parte traseira do cosquete. Agora dá pra ver. Veio todo mundo completinho também, né? Não tem nenhuma cabeça faltando. Acho bonito. Eu vou ficar prechando com o difícil das campeãs. Uma ótima oportunidade pras pessoas que não tiveram a chance de ver, no dia que tava valendo o ponto, assistir, né, esse grande desfile da quinta colocada do Carnaval de São Paulo. E por um milésimo... Não ficou empatada com as outras quatro primeiras. Dá um efeito lindo, né? Dá. E é uma escola que veio muito colorida, né? A gente, a anterior, a gente viu que tinha um rigor, né, em trazer sempre as cores da escola, né, ou pelo menos estar pontuado durante todo o desfile. Já a dragões não, porque as cores da dragões são o preto, o vermelho e o branco, que são as cores do São Paulo, né? E eles não tiveram essa preocupação, o que não é problema nenhum, né, só uma escolha. E ela veio muito colorida. Tem que contar a história de um jeito mais interessante. Aí a ala trigo, considerada uma joia do campo. É o ouro do campo. Componentes tem um colete, um punho e uma caneleira feitas em palha. A cabeça e um cesto nas costas também em palha, cheio de trigo. É lindo, é lindo. Esse ano teve várias, eu vi várias fantasias com essa palha dourada, substituindo as penas, né, de passas, né? Uma solução linda. Ambientalmente correta. É, e dá um efeito incrível. É, e é um efeito incrível. Atrás do café, que bonitinhos. É a sétima ala da escola, como a Juliana disse, a ala do café. Tem alguma coisa mais característica na vida do Caipira do que um café no bule? O dia só começa depois que a gente toma café. A vida só começa depois do caipira. E ele também está presente em várias canções, né? As rodas de violeiros e de cantadores. O drama do fogão a lenha. O destaque de chão. A fantasia foi feita nas cores do fogo. Tem portados em labaredas, pedras e penas. Bota a lenha no fogão, alegoria. Esse carro é um trem, na verdade, que representa a alegria e o orgulho que o Caipira tem em ver a plantação se transformar em pratos deliciosos da coletária. Está vendo ali o milho, tem umas corridinhas ali, né? É, que as formigas são ótimas. Elas sobem a mesa e estão lá em cima dançando. É demais. Querem um pedacinho, né? E os destaques de baixo fazem o fogo, né? Muito feliz a alegria. Tem espantalho aí em cima, que a gente está vendo os braços abertos. Meu palco é um picadeiro. A oitava ala da escola, a Dragões da Real, a quarta escola desfilar esta noite. Os filhos das campeãs do Carnaval de São Paulo. Foi transformando o picadeiro em palco que a música Caipira começou as primeiras apresentações em intervalos de atrações. O circo foi o berço. E aí o terceiro casal de mestres, sala e porta-bandeira. Folia de Reis. Porque a música Caipira teve influências em festas do catolicismo. Festas importantes como a Folia de Reis. Que lembra, né? Que remete à história dos três reis magos que partiram à procura do esconderijo prometido onde Jesus nasceu. Esse setor da escola vai falar das festas, né? Que aonde tem uma ligação forte com a música Caipira. Fesca Santa. Então fala dessa filha de reis. Depois pode falar. Vai falar do divino. Aí tem a quadrilha. Quer dizer, aí a gente já tá falando dessas manifestações populares onde floresce, onde vive pulsante a música Caipira. Agora essa quadrilha é incrível. Não sei se eles vão fazer hoje. Festas junina. É a ala cheia de referências caipiras, né? A quadrilha. Tem até um casamento na roça. Não tem. Eles fazem tudo. Eles vão passar por baixo do túnel. É uma beleza essa ala. Olha lá. Tem os artes com flores. É muito legal. Olha que lindo. É lindo. Super coreografado. Olha que beleza. Olha. Isso é muito lindo. Dá o casamento. A gente se embala no samba. O samba é muito bom. São Gonçalo, protetor dos joleiros. São Gonçalo, por causa do padre Gonçalo. Depois se transformou no santo dos violeiros, depois que morreu. A roupa é inspirada na roupa que ele usava. No posteiro tem ostensório, estilo sacro. E na mão tem a viola. Em Baleia Romaria, o terceiro cacol ególico da escola representa um santuário com várias referências ao sincretismo católico. Eu sou catira, catira, atora, sim senhor. Tem fotos da festa do Divino aí. Estão dançando, se eu não estou errada, uma catira, né? Que é uma dança com os pés. Ah, eles vão dançar catira e caperecê. É, no solo ali, né? Na frente. Nas laterais tem crianças, tem o departamento jovem da escola e eles estão representando pioneiros das festas. Tem um coreto nesse cárter. É onde eles estavam dançando. Estavam dançando. Lembrei de aquelas igrejas barrocas, né? Olha que ele estava dançando. E aí, gostoso. E a comitiva Brasil Adentro, que a música caipira caiu na estrada, saiu do campo e enrojou o país. Chapéu, barca, com fitas no estilo comitiva. Eles estão carregando bandeiras de alguns estados do país, onde a música caipira virou, foi, explodiu, né? São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. E a onda, onde vem a maioria dos cantores sertaneiros são desses estados. E a gente vê aí, olha, o segundo casal do mestre de sala, esporta a bandeira. Chique no último, não é o nome bom? Ou Chique no último, Chique no último, que é uma expressão usada para as pessoas que gostam da música caipira. E como a Pri falou, é Chique no último. Essa forma de se vestir veio do campo e ganhou o Brasil, mas também teve suas influências de vestimentas do country americano. É a primeira vez que os dois desfilam na escola, o Igor e a Júlia. E olha, o figurino do mestre de sala é feito em couro e lycra, com aplicações de franjas em couro, camus, sapatos, pedrarias e perlas boreal. Olha essa daí, essa ala que já está passando rapidamente, moda caipira. É, já simboliza as duplas caipiras ganhando o cenário nacional com as roupas que ditaram moda naquela época. E elas começaram. Que era camisa xadrez com franja, colete de chapéu abado, calça estilo de montaria. E aí tem o Oscar caipira também. É o Oscarito, né? Oscar. A Márcio Mazzarotti. É, o Mazzarotti, o Oscarito, que era um caipira, né? O personagem que fez dele célebre e que falava justamente desse personagem do caipira, né? Foi um dos maiores ícones da música caipira, né? O cinema também. Então, tem calça de chilejeca lá, ó, com retalhos. Aí a ala, o teatro, sempre serviu de palco para shows e programas de TV exclusivos deste estilo musical. Ultimamente, assinaram de peças que contam a história da música caipira, bem como de compositores e cantores. O figurino da ala conta com roupa, com barro, com punhos de babado que a gente vê aí, olha. E as cortinas do teatro, sabe? Podiam faltar nas costeiras ali dos integrantes. E a ala, disco de ouro. Que, com o passar do tempo, né? A música popular caiu no gosto do povo e tornou o famoso estilo musical da música fonográfica, batendo todos os recordes de venda de discos. Várias duplas e cantores ganharam os famosos estilos de ouro. Uma moda de respeito, uma moda caipira. Falar de disco de ouro, né? É, hoje em dia já não existe mais, né? Não tem mais esse prêmio. Ah, porque tem gente que nem diz com mais dança, que faz só pela internet, né? Não tem mais sentido, mas até os começos dos anos 2000, era um prêmio importante. Ganhar os donos, latidas. E nesse carro aí, no dia do desfile que estava valendo o ponto, a Roberta Miranda estava aí. Estava aí, em cima. Olha os rolos. 2000. A escola ganhou duas notas dez por alegoria. 2, 9.9. É, foi aí que ela perdeu. Foi nesse quesito que ela perdeu. Caiu um quintilha. Olha, e essa aula do Fuscão Preto, quem não lembra dessa música? Quem não lembra da música, né? Uma das músicas que atravessam gerações contando a história de um coração partido por causa de uma traição. Tem o Fuscão Preto como protagonista. Como é que era? Fuscão Preto. Você é feito de aço. Eu moro tanto em que me dá aço. A nova dupla. Viu? Olha aí, a Milionário e José Rico. Dupla famosíssima no cenário da música Caipira. Ficaram famosíssimas. Eram conhecidas como as gargantas de ouro do Brasil. E essas são... Olha os chitãs em xororó. Demais, gente, esse cabelo daquela época. É demais essa peruca, adorei. Pessoal, eu tenho um recadinho pra vocês. A partir do dia 19, o estádio começa mais tarde, de segunda a sábado, às sete e meia da noite. Está aí a Daniela Cris, que está com a nova programação da TV Brasil, que começa segunda-feira, dia 19. A TV Brasil ainda é melhor. Você continua a acompanhar conosco os desfiles das escolas campeãs do Carnaval de São Paulo 2018. Essa é a quarta escola a desfilar a Dragões da Real. Ela ficou em tinto lugar entre as escolas do grupo especial. A Real, a Majestade do Sabiá, quem não lembra, né? Da música composta pela cantora Roberta Miranda. Foi um diferencial no cenário musical. Porque uniu grandes músicos brasileiros e um mesmo trabalho. Veio de longe pra mostrar teu valor. Para a viola, como se morra. A minha ponteira deu da... Olha aí a ranha da bateria. O cara canta, espira a cabelo a dia. Olha que incrível, maravilha. Maravilha. A natureza não, todo o meu destino. Feito um sonho de menino, sou raiz desse lugar. E nessa longa estrada da vida. Haja fôlego. Haja fôlego. Sambódromo, é? E o pé. Pernas, espadalhos, a bateria. Nos lugares que passei, e passei, fui almoço, o coração, o coração, e valei a rolaria, na divina cantoria, e a perna procissão. O quê? Nos lugares que passei, e passei, fui almoço, o coração, o coração, e valei a rolaria, na divina cantoria, e a perna procissão. Simone Sampaio é a rainha da bateria, que a gente viu agora há pouco fantasiada de cor, mas hoje tem o costeiro. Cada um dos ouro, o dia é de desculpa. E essa aí. Desculpa, Ana, eu tinha ideia de ouvir. Não tem problema, aqui a gente... É festa, é dia de festa. Olha que fantasia linda! Você destaca no chão. O glamour dos palcos caipiras, é a Tânia Oliveira. Que é a realidade de hoje, né, da música caipira, que hoje é um fenômeno, né? E aí eu acho que esse último carro vem falar disso, né? Dessa, desse novo momento da música caipira, que é muito mais luxuosa, muito mais midiática, né? Tá linda essa fantasia, né? É, incrível. Esse é o quinto carro, o último carro da escola, o amor dessa gente feliz, que não pode faltar. É o amor! É o amor. Ela simboliza os palcos da música caipira, violeiros, artistas, seus fãs, com esculturas de violeiros, as alterais e ao fundo. Enfim, é um grande palco. É um carro bonito, né? Todo vazado, né? Tem uma transparência, porque ele é muito vazado, é bem bonito esse carro. E a perna procissão, dos lugares que você, 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 foi a voz do coração, coração, e valeu a Maria, adivina a cantoria. E a perna procissão da montanha, ontem, chorei de saudade, cruzei fronteiras por esse burrão. Fui me tornando uma moda de respeito, orgulho no peito, jabela na mão, de evidências, cumprir de caderno, o violeiro se revolucionar. Tocando em frente, cerca da lumeira, no rosto do mundo. Luciana, tem que tratar das conquistas e glórias da vida caipira aí, na sua opinião? Eu acho que foi um desfile feliz, porque foi muito respeitoso, né? Com a música caipira na sua origem, que é muito popular, né? Muito, muito, quer dizer, que diz respeito a um Brasil mais simples, um Brasil profundo, talvez, né? Dessa gente feliz que eles falam, né? E a música caipira, que é uma música que tem muita tristeza, muita dolência, né? Porque é de gente muito sofrida, muito trabalhadora. Isso, de algum jeito, tá aí retratado na Dragões. Eu fiquei feliz com a maneira como eles retrataram, pelo fio condutor da música. Eles podiam escolher um outro recorte, né? De falar, sei lá, das grandes duplas da atualidade, né? E não, fizeram uma coisa pra raiz. Foram pela música e lá pela raiz, né? E, olha, tá chegando no finalzinho o desfile da Dragões da Real. E a gente vai lá na dispersão com o repórter Eduardo Goulart, que vai trazer pra gente aí, contar pra gente o que tá acontecendo por lá. Eduardo, é com você. Boa noite a vocês que estão no estúdio. Boa noite a todos que acompanham esse desfile transmitido exclusivamente pela TV Brasil para todo o país. Eu assumi o posto da Gabriela Santilo aqui na dispersão. E a Dragões da Real é uma das quatro escolas ligadas a torcidas organizadas de futebol que desfilaram este ano no grupo especial. Ficou em quinto lugar e olha aqui, ó. Quem fica em quinto recebe isso daqui. Um troféu na mão do diretor de marketing, o Márcio Galinskas. Diretor de marketing da Dragões da Real. E por incrível que pareça, o Márcio não é torcedor são paulino. A Dragões da Real é ligada ao São Paulo Futebol Clube. O Márcio é flamenguista. Márcio, conta pra gente o que um flamenguista tá fazendo na Dragões da Real com o troféu na mão. É, amor a samba, né? A Dragões, antes de tudo, é uma escola de samba. A questão do time é consequência. Na fundação, mas independente do time que você torce na Dragões, você é sempre bem-vindo. Porque nós somos uma escola de samba, né, Dragões da Real. Nós somos a torcida organizada e consequência. Márcio, e conta pra gente qual que é a diferença de desfilar hoje no desfile das campeãs com o desfile de sábado. É com menos pressão, né? Exatamente, né? No dia do desfile você tem aquela tensão, né, de jurado, de torre. Hoje não, hoje é tirar onda, é divertimento. Você vê as pessoas sorrindo, você vê a evolução, né, mais livre. Isso que é importante. Hoje é dia de curtição, é curtir e comemorar a colocação. Então aproveita, curte bastante. Parabéns pelo desfile e pelo quinto lugar. Voltamos com vocês no estúdio. E a gente está vendo agora um compacto dos melhores momentos deste desfile da Dragões. Olha aí a rainha da bateria, mais uma vez, no show na Avenida. Comissão de frente. Com alguns ícones da música, as caipiras. E as piadas. Juliana, conseguiu reviver aí a música caipira? Matou a saudade? Matei. Não, muito bonito. Fiquei feliz de ver um samba muito bonito, um enredo bem construído. Uma escola feliz de passar, tecnicamente perfeita. Tudo no lugar. Tudo no lugar. Parabéns para Dragões. Acho que o quinto lugar foi um acaso. Porque esse décimo de diferença é muito pouco. É um detalhe que alguém viu, porque é uma escola merecedora mesmo. É o primeiro casal de mestres de sala de porta-bandeira. Destaque de carro anegórico. E as laranjas ali, a árvore dá no fruto. A próxima escola entrar é a Tom Maior. Ela ficou em quarto lugar no grupo especial. Já já a gente vai mostrar para vocês aí na Avenida. Olha, são os melhores momentos. O desfile da Dragões da Real. Foi em quinto lugar no grupo especial de São Paulo. O casamento na roça. Tem quadrilha na ala coreografada. A gente já passa de quatro horas de transmissão. A gente começou às oito e meia da noite. Com o esquenta das escolas que vão cruzar a Avenida ao longo desta noite. E agora a gente vai voltar para a dispersão. Porque o Eduardo tem mais detalhes ali para a gente na saída da Dragões da Real. Edu? Olha que história curiosa. Eu estou aqui com dois São Paulinos. O Daniel e a Adriana vestidos aí de caipiras. E olha que história interessante. Os dois são São Paulinos. E o Daniel vai contar para a gente onde foi o casamento deles. Pois é. A gente casou no Morumbi. E agora veio aqui coroar com a escola, né? Passando na Avenida Bonita. Mas o casamento foi no Morumbi. Faz quatro anos, né? A gente veio comemorar aqui. E Adriana, conta para a gente. Como é que essa fantasia é pesada? Chega no fim do desílio e como é que está? Super levinha. O problema é o calor. Mas se tiver que ir de novo, a gente vai. Maravilha. Obrigado. E aí, com a alma leve, do quinto lugar, o casal Adriana e Daniel. Exato, foram comemorar agora na Avenida. Não, isso aqui é amor, né? Que amor, né? Amor é o time, né? Vamos ver se agora também vamos comemorar também a escola, né? É isso aí. Bom, Zilena, infelizmente, quer dizer, evidentemente não. Porque você vai voltar aqui no ano que vem. Mas está acabando a sua participação aqui com a gente no desfile das escolas campeãs de São Paulo. Muito obrigada por apresentar aqui a nossa noite. Eu é que agradeço o convite mais uma vez. Adoro estar aqui com vocês. E o ano que vem, se precisarem, estou aqui de novo. Obrigada, gente. Juliana Amaral, atriz e cantora. Muito obrigada pela sua colaboração, participação conosco aqui, que é muito bacana. A gente também acaba, não só os telespectadores, mas a gente também aqui acaba aprendendo bastante durante as transmissões. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Bom carnaval para vocês ainda. Tchau, Zilena. Até mais. E a gente vai fazer um rápido intervalo. TV Brasil no país do carnaval. Tchau. 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 Tchau.